Música Saudade eu catalogo, mas paixões eu não mantenho Eu mesmo me interrogo, quantos corações eu tenho Que coração é esse que escuta e faz promessa Desperta o interesse, mas depois não se interessa Coração, que carma você tem Envolve todo mundo e não se envolve com ninguém Música Meu coração tem sido como um músculo de borracha Que quer ficar perdido toda vez que alguém o acha Meu coração carente é um cofre de mistério Brincou com tanta gente que ninguém o leva a sério Coração, que carma você tem Envolve todo mundo e não se envolve com ninguém Música Meu coração tem horas que prefere estar sozinho Depois chorando embora uma esmola de carinho De tanta crueldade que meu coração apronta Virou propriedade que ninguém quer tomar conta Coração, que carma você tem Envolve todo mundo e não se envolve com ninguém Música Com juras ilegítimas até breve ou talvez Não tem quem conte as vítimas que meu coração já fez Meu coração turista, bandoeiro e vagabundo Promete amor à vista e dá caote em todo mundo Coração, que carma você tem Envolve todo mundo e não se envolve com ninguém Coração, que carma você tem